Música Alô! Opa! Ah, só um pouquinho que tá gravando Valeu, falou, tchau, tchau Fala galera da Grey Club Tudo bem com vocês? Rafael Ferrari mais uma vez aqui Dessa vez trazendo pra vocês Um fumo Que na minha opinião É fantástico, eu gostei pra caramba Do sabor dele Que é, obviamente O que? Tanger's Blackberry Agora você entendeu, né? Agora você tá entendendo, né? Então É isso aí Eu não vou mostrar o Hot Pack Completo pra vocês Porém Tá aqui, ó O meu vermelho O que eu fiz? Então vocês podem perceber Como Abaixo da borda Prensadinho E não dá pra Ver Assim Mas o que que eu fiz? Depois de eu ter prensado O fumo Depois de tudo Eu peguei o garfo E fui Curando aqui Porque eu tô usando Calude E como o Nelson Me explicou uma vez Eu falei pra ele Pô cara Quando eu faço Tergis no Calude Queima a parte de cima E a parte de baixo Fica intacta Ele falou assim Ó Faz assim E fura Que vai dar certo Realmente Pra mim Funcionou Queima o fumo Por completo Não digo queima Mas Utiliza o fumo Por completo E tá aqui Beleza? Este fumo É da linha Noa Eu vou Colocar o roche No arguile E colocar os carvões Com o Clarolores E eu já volto Voltei aqui Galerinha No mal Então Pra lembrar vocês Blackberry Noa Ok? Sobre O cheiro Do fumo É bem Próximo A Amora Mesmo E lembra bem Aquelas balinhas De Amorinha Que eu vou colocar A imagem Agora Então É isso aí Lembra bastante O cheiro Daquelas balinhas É delicioso Cara Deixa eu mostrar Para vocês Agora A fumaça E falar Sobre o sabor Também Vamos lá Como vocês podem perceber Fumaça absurda De Tangiers Padrão De sempre O sabor Também É Igual Aquelas amorinhas Bem Próximo Do Do azedinho Assim Ele é azedinho Com doce É delicioso E muita gente falava assim Pô cara Tu mete o pau Na Tangiers É que é o seguinte Não é o melhor Fumo do mundo Entendeu? Obviamente Tem vários sabores Isso já é um Grande avanço Mas de qualquer maneira Existem Fumos Que tem sabores Totalmente diferentes E que valem a pena Ser compradas Também Assim como Por exemplo A Starbust Tem o clássico Com o Bojumbo Que todo mundo Adora Todo mundo não Mas muita gente Adora Assim como A Panteja Tem a Surfer Tem a Pink Lemonade Então Vários fumos Tem vários sabores E é isso que eu quero dizer O que eu quero dizer Com aquela crítica Que eu fiz a Tangiers Que não é feita de diamante Não foi em relação A valores Que as pessoas cobram Até porque Vai do vendedor O valor Cabe ao consumidor Querer ou não comprar Se vale a pena Para ele E o que eu quero dizer É apenas que Não é o melhor Fumo do mundo Todo mundo Coloca a Tangiers Num patamar Assim onde Por exemplo Teto de vidro total Não pode nem Falar da Tangiers Por causa que é uma coisa horrível E na verdade Não é assim Não é o melhor Fumo do mundo Existem vários Fumos de várias marcas Que são muito gostosos Também Assim como Existem vários Sabores da Tangiers Que pra mim São fenomenais Assim como Esse Blackberry Que eu adorei Mas é isso galera Fumo delicioso Eu achei Fantástico Eu comprei Para testar E acabei gostando Bastante Provavelmente Vou comprar de novo E fica a dica Para vocês Do Blackberry Não sei Se Na Big Creek Vai ter Mas A da Noa É fantástico Beleza rapaz Então é isso aí Um abraço E até a próxima review Falou E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri